Olá! Chamada de cidadã, a Constituição Federal do Brasil completa neste mês de outubro 25 anos de promulgação. Ela representa um decisivo passo para a construção do mais longo período democrático do país. A Carta Magna define os direitos dos cidadãos, sejam eles individuais, coletivos, sociais ou políticos, e estabelece os limites do Estado brasileiro. Em relação às constituições anteriores que existiram no Brasil, o texto de 1988 introduziu algumas conquistas importantes, como o direito de voto para analfabetos e o aprimoramento nos direitos trabalhistas. Reflexo de um país rico em diversidade, a Carta também foi construída de forma ampla e detalhada, com mais de 250 artigos e que segue em constante transformação. Depois do fim da ditadura militar, era unânime na sociedade brasileira a necessidade de uma nova Carta Constitucional. No dia 1º de fevereiro de 1987, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, composta por 559 congressistas e presidida pelo deputado Ulisses Guimarães. Ao todo, foram 20 meses de trabalho, com 340 sessões e 1.020 votações, até que se chegasse à proposta definitiva. Durante o processo, os brasileiros puderam contribuir com a Carta Magna, por meio de emendas populares. A sétima Constituição do país foi promulgada em 5 de outubro de 1988 e, desde então, já recebeu 74 emendas. E para analisar os limites e avanços da prática política e também do desenho institucional do país, elaborado ao longo desses 25 anos, nós contamos aqui no estúdio com a presença de Eduardo Carrion, ele que é professor de Direito Constitucional da URGS e também da Fundação Escola Superior do Ministério Público, do ex-vice-governador do Estado, Vicente Bogo, e também do ex-deputado, Ipsen Pinheiro, que atuaram como deputados constituintes pelo PMDB. Lembrando que você que está aí pode acompanhar o Mobiliza também ao vivo pelo site da emissora. O endereço é o www.tve.com.br, através do link TVE ao Vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Muito obrigado. Depois de 21 anos de ditadura militar, surgiu aí um futuro democrático com a promulgação da Constituição de 1988. Eu começo com o senhor professor Carrion. Como se deu esse processo de formulação da Carta Magna? Nós estamos aqui presentes com dois constituintes eminentes, que poderiam esclarecer com muito mais qualidade o que eu vou dizer. Do ponto de vista da nossa história constitucional, Thais, A Constituição de 88, ela realmente é inovadora, ela é um marco na nossa história constitucional. Ela foi amplamente participativa no seu processo de elaboração, inclusive tu te referiste na abertura às denominadas emendas populares, e ela consagrou um conteúdo efetivamente democrático. Uma novidade que eu destacaria. Todas as constituições anteriores deslocaram a Carta de Direitos para o final da Constituição. Esta é a primeira Constituição que torna a Carta dos Direitos o preâmbulo, o início, o entróito da Constituição, a afirmar um novo espírito. Ela se guiou pela ideia de uma Constituição abrangente, se chama em linguagem técnica analítica, que é um modelo contemporâneo. Ela pode ter pecado por vezes por um certo excesso, mas no grosso foi um avanço considerável. Ela resultou de um processo de redemocratização, de superação da ditadura militar, e ao mesmo tempo se transformou num instrumento de aprofundamento e de sedimentação da democracia. Então, nesse sentido, eu acho que ela é um marco, efetivamente. E devemos comemorar com orgulho os 25 anos da Constituição. Como foi também ressaltado, é talvez o maior período de estabilidade democrática na nossa história. Mesmo na Primeira República, que se inicia em 1889, vai até 1930, e a Constituição sendo de 1891, ela foi permeada por governos militares, estados de sítio. Então, estabilidade democrática mesmo foi nesse período mais recente, de 1985 para cá, e a Constituição foi um instrumento inestimável nesse processo. Advogado e colega Ibsen, quais as inovações que essa carta trouxe na sua visão? Eu vou dar um sentimento antes de uma informação. Quando eu cheguei a Brasília, eu tinha a convicção de que a Constituinte veio tarde. Porque era uma bandeira de 10 anos, desde aquele grande resultado para as oposições em 1974, começou a surgir a bandeira de Constituinte, anistia e eleição direta. E o regime militar tratava essas bandeiras como subversivas. Então, eu cheguei lá com o sentimento de que era tarde já, a hora, já estava passando a hora da Constituinte. No meio do processo, eu comecei a achar que ela veio cedo demais. Porque estava muito impregnada do espírito de vacina contra o regime militar, do espírito de não é bem assim, tem que evitar isto. Então, lá surgiu a brincadeira que depois se espalhou pelo país. Estão olhando para frente, sim, mas para o espelho retrovisor. Tinha quase a tentativa ingênua de proibir igual alpes ou revoluções. Ora, o sentimento seguinte, meu, ela não veio nem tarde nem cedo, ela veio na hora. Porque ela não é um documento técnico, que um assessor elabora e é perfeito. Não, ela é uma catarse nacional, que restabeleceu a legitimidade das instituições e estabeleceu a convivência no país. Por isso ela é um marco, por isso ela é um ícone, um símbolo, e não um texto perfeito. Ao contrário, como texto, eu posso até, num segundo pitaco, dar as minhas opiniões sobre o texto, mas, para mim, a questão é central. O professor Carrião destacou, o Bogo foi partícipe junto comigo e com mais cinco centenas, nós vimos isto, aquela catarse, aquele reencontro nacional que permanece até hoje. Se ela foi promulgada no momento certo, que inovações ela trouxe, na sua opinião? Bom, ela... Que precisava realmente ser mudada. Nesse aspecto, a gente teria que invadir o texto e fazer uma avaliação dele. Eu acho que ela tem dois ângulos que se opõem até. Eu diria até, numa imagem, que nós fizemos uma constituição do século XXI. na definição dos direitos individuais, dos direitos sociais, avanços importantíssimos na universalização da saúde. Os Estados Unidos estão em crise porque estão tentando pequenos avanços na saúde para os pobres. Nós universalizamos para todos. Não precisa mostrar carteirinha. Tem fila, tem dificuldades, mas quem lembra como era antes, você tinha que ter o acesso a um hospital. Bom, a universalização da saúde, a proteção dos direitos das minorias, todas estas definições são programáticas. Algumas delas você não pode dar força de lei. A saúde para todos tem fila. A gente compreende isso. Porque elas são programáticas. Elas definem, não o que é, mas o que nós queremos. Nesse aspecto, é uma constituição do século XXI, pelo menos. Mas na formatação do aparelho de Estado, ela ficou em 1946 ou até no século XIX. Porque o nosso sistema eleitoral, especialmente para eleição proporcional, eleição para deputado, é mais atrasado que o do segundo reinado. Mais atrasado que o da lei Saraiva, que garantia as minorias, mas produzia maiorias estáveis. Nosso sistema produz dezenas de minorias. Eram 27 partidos até ontem. Hoje, já não sei quantos são. E nenhuma maioria. Então, o nosso sistema, a formatação do Estado, as instituições foram a constituir com a proposta de deixa como está. Especialmente os três poderes. Harmonicamente foram lá. Não é para mexer. A única instituição pública que chegou com a proposta inovadora foi o Ministério Público. São públicas. As outras foram privadas. Então, o aparelho de Estado, ele dá sinais de estar vencido. Ele não envelheceu, não. A formatação foi velha. E agravada com uma inovação que talvez o professor Carreiro possa me subsidiar. Não conheço coligação de legendas e eleições proporcionais, porque considero que isto é uma contradição em termos. Em eleição proporcional, pluripartidário, você vota na legenda. É o primeiro número que você vota, é o do partido. O segundo é o do candidato. E nós temos coligação de legendas. Concorrem na eleição no país, em todo o país, três partidos. Em todo o país. PT, PMDB e PSTB. No dia 1º de fevereiro, assumem 20, 25. Vou dar um exemplo. Há algum partido evangélico? Não vejo, né? Tem uma bancada de 70 deputados. Coligação de legendas, deforma de tal modo que emperra o funcionamento das instituições. Emperra. Obriga a criação de um monte de ministérios, tem que representar os aliados. Isto é fonte também das emendas individuais, é fonte das campanhas caras. Então, o aparelho de Estado brasileiro está no meados do século XX e uma parte do século XIX. Agora, o sonho, este ficou, ele é fundamental. E eu quero bater na madeira que não vejo aqui na minha frente, porque duas vezes aqui, vocês formularam que eu às vezes digo, intervalo democrático, período, por favor. Não é mais período nem intervalo. É para sempre. Porque a gente está viciado. Intervalos e períodos. Intervalos e períodos. Democracia, para sempre.